MÚSICA Lá no meu sítio, no pé da serra da cachoeira Existe ainda uma cacima abandonada Ali pertinho vem os esteios de arueira Onde o papai ergueu a nossa antiga morada Ao mesmo tempo esta cacimba foi construída Eu só bebia de sua água cor de cristal Matou minha sede desde os primeiros passos da vida Até o dia em que mudamos pra capital Quanta saudade eu sinto agora Aquilo instante, a todo instante Recordo a hora, o mês, o dia em que parte Quisera, faço voltar a minha velha morada Bebê do água velha, cacimba Do pé da serra onde nasci Naquele sítio, após vinte anos, então voltei A moradia e a cacimba fui visitar Voltei no tempo e da minha infância me decordei Naquele instante minha saudade me fez chorar Dei meu adeus aos velhos e esteios abandonados Fui a cacimba, bebida, água e saí chorando Eu fui andando pelo caminho quase fechado Pelos arbustos que com o tempo foram viçando Quanta saudade eu sinto agora Aquilo instante, a todo instante Recordo a hora, o mês, o dia em que parte Quisera, faço voltar a minha velha morada Bebê do água velha, cacimba Do pé da serra onde nasci A riqueza da qualidade musical A música verde e amarela Mexendo com o coração do caboclo sertanejo Com Zé Antônio de Ivanei Que não para por aí não Para continuar a sua emoção Para você matar mais saudade De tantas coisas já vividas Histórias da Minha Saudade Minha infância, meu Deus, que saudade Da minha cidade que era quase sertão De quando se ouvia berrante tocando E a tropa chegando pra festa do peão No lago da igreja eu jogava bola O amor na viola começava a nascer Viajando em canções e nos meus ponteados Se volta ao passado eu não queria crescer Avenida de asfalto que já foi boiadeira Que saudade do tempo que me via brincar Em meio a carroça, zoiada e poeira Que abrir a porteira e o progresso chegar O asfalto chegando, eu indo embora Perdendo a história que vim começar Tô morando fora, juntando os cobre Mas quando eu for nobre prometo voltar Teu jeito caipira me serviu pro futuro Hoje tô maduro e aprendendo a viver Não tenho tudo só o suficiente E no meu presente só falta você Eu era o trago, você era a rosa Poesia formosa que virou canção De olhos molhados, feliz que abraço E te tenho nos braços da imaginação Avenida de asfalto que já foi boiadeira Que saudade do tempo que me via brincar Em meio a carroça, zoiada e poeira Vi abrir a porteira e o progresso chegar O asfalto chegando, eu indo embora Perdendo a história que vim começar Tô morando fora, juntando os cobre Mas quando eu for nobre prometo voltar Tá aí, nosso Canta Rondônia Recebendo o Zé Antônio Divanei Que, aliás, essa história da minha saudade É uma letra, composição Uma letra, composição é boa, né? É a autoria do Divanei, né, Diva? Gostou dessa, né? É seu viagem lá pra Quatro Marcos Lá pra Quatro Marcos Aliás, eu, certa feita num show de Zé Antônio Divanei Ele fez essa música em homenagem ação do Zé dos Quatro Marcos E que serve pra todos Porque não cito o nome da cidade, né? Mas ele não deu conta de cantar pra aquela multidão Essa música, né, Zé Antônio? Era muita emoção Era muita emoção, né, Zé Antônio? Só chorar um pouquinho, só Quem não chorar? Ô Clésio, aproveitando o gancho aqui Não do choro Do chororo Mas a gente não podia deixar de registrar Aqui a presença de um companheiro De vários companheiros Porém, todavia, entretanto No entanto Um que a gente sempre gosta de ter ao nosso lado Nosso amigo Bigode Um abraço, Bigode Grande abraço Tônia, que abrace nesse momento Inclusive ontem, né? Aquela maior galinha caipira Maravilhosa Aquela janta Obrigado, hein, Bigode? A extensão do nosso lar, né? Um abraço pro Bigode Pra Fih e pra todos lá Quero também registrar a presença aqui De um dos Grandes amigos Um dos mais importantes empresários Do Centro-Oeste Brasileiro Meu amigo, meu irmão Que sempre, sempre, sempre Esteve de braços abertos Com o Cleve Serafim Desde a Rádio Difusora de Biração do Oeste Dona Izete Aguilera Do Grupo Castrilão Um grande abraço pro irmão Que Deus te abençoe Que o Espírito Santo te ilumine Pessoa que eu amo Respeito e admiro E um dos meus propósitos Inclusive na minha vida É de sempre dar boas notícias De zelar pelo meu caráter Pela minha personalidade Porque este homem eu devo respeito Quando fui pra Porto Velho O Dona Izete da Castilão Foi lá me visitar Pra saber como eu estava Preocupado com o amigo E isso eu guardei no coração E é por isso que aqui te tenho, meu irmão Um grande abraço Zé Antônio Divanei Nós é jeca Mas nós é joia Tem homem que nasce macho E topa qualquer disputa Enfrenta o povo cruzado E nunca foge da luta Mas tem um que reboteia E a mudança é muito bruta Começa a escapar da ré E acaba virando fruta Caipira Caipira que é caipira Não cai nessa paranoia Nós é jeca Mas nós é joia Casa como e a safada Só dá desarrumação É briga, pancada e chifre Morta em meia da prisão Do dinheiro que o cê ganha Ela não deixa o custão A despesa dela é grande Pra nós ter o ricardão Caipira que é caipira Não sustenta a lambesgoia Nós é jeca Mas nós é joia Mais vinho vai na boate Nós vai na festa do cão Com o porto vai cá de braço É o risco só do vão Agarrado, gaspo, tranca Noite inteira no bailão Boate é pra dançar Sozinho na escuridão Caipira que é caipira Essa dança não apoia Nós é jeca Mas nós é joia Conheço uns camarada Que vive só de ilusão Dá um tiro na marfada Como o cachimbo doidão Viaja nesse barato Diz que é tudo muito bom Os malucos depois ficam Com uma cara de bundão Caipira que é caipira Não se achega nessa noia Nós é jeca Mas nós é joia Caipira Caipira não se exibe Mostrando tudo o que tem É firme o compromisso Todo mundo a tombo em ninguém As custas do seu trabalho Dignidade mantém Tem safado que só vive Se der o golpe em alguém Caipira que é caipira Cai na água e não boia Nós é jeca Mas nós é joia Tem gente que é no contra Mas tem gente que apoia Nós é jeca Mas nós é joia Aê, Nossa Senhora Zé Antônio de Ivanei Nós é jeca Mas nós é joia Pra fechar esse quadro Com chave de ouro Preste atenção nessa música Faltava Alguém Ele arrumou Enfeitou direitinho Com arte e carinho A sua palhoça Pegou a enxada Sorrindo e cantando Foi capinando E limpou a roça Puxou a água Da ribeirinha Fez a biquinha E foi descansar Foi remoendo E pensando bem Que faltava alguém Naquele lugar Foi remoendo E pensando bem Que faltava alguém Naquele lugar No outro dia Ainda cedinho Pegou o caminho E foi a feira Chegando lá Comprou de tudo Trouxe miúdo Naquela noite Já não dormi Mas descobri Qual o defeito O coração Batia só Que dava dó Que dava dó Dentro do peito Mas que de acho Disse o caboclo Não estou louco Para me casar Mas deu razão E fez muito bem Foi buscar alguém Que pôs no lugar Mas deu razão E fez muito bem Foi buscar alguém Depois no lugar Que alegria Que satisfação E que forma expressar O meu muito obrigado A vocês Zé Antônio e Divanei Que proporcionaram Aos nossos telespectadores Da Rede TV Rondônia Esse especial De uma hora Com o que há de melhor Da música Sertaneja Raiz Zé Antônio Muito obrigado Que Deus te abençoe E um grande abraço De toda a nossa Comunidade rondoniense Clévis Um abraço a você Meu irmão E abraço A todo O pessoal de Rondônia Fiquem com Deus Nosso muito obrigado Divanei Obrigado meu irmão Por tudo que você fez Por nos ajudar A gravar Tantos especiais Aqui em Cuiabá Obrigado você Clévis Obrigado em nosso nome Em nome de todos os artistas Que por aqui passaram Que está mostrando seu trabalho Lá no estádio de Rondônia Obrigado a equipe Da técnica Aqui né Meus amigos da telemídia Telemídia Galera Gente fina mesmo E um abraço Muito grande Para todo o pessoal De Rondônia Fiquem com Deus Realizamos com muito prazer Com muito carinho Mais um especial Canta Rondônia Até sábado que vem Se Deus quiser Com muito mais Sertanejo pra vocês Tchau meu povo Um batia só Que dava dó Dentro do peito Mas que de acho Disse o caboclo Não estou louco Para me casar Mas deu razão Me fez muito bem Foi buscar alguém Que pôs no lugar Mas deu razão Me fez muito bem Foi buscar alguém Depois no lugar